Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Espero que bem. Se liguem, passando aqui pra avisar, duas coisas. Uma é que eu tô abrindo live quase todos os dias, entre 7 horas da noite e 7 e meia. Tô começando ali por esse horário, então deixo o convite aqui pra vocês. E a outra é que a classe do vídeo vai tá no meio do vídeo. Eu vou deixar a classe das duas armas. Aproveita o vídeo aí, é nóis. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, ativar as notificações. E é nóis, tamo junto. Ô, falaram pra eu te avisar que a cachorra tá na janela? Como assim, mano? Porque o nome da minha planta é cachorro. Ah, pô, é brincar, mano. Aqui acabou pra mim. Ué, é bizarro a diferença de você dar um clutch em um V3 e um V4, mano. Em um V4 parece que é 400 mil vezes mais difícil, mano. Um V4? Sim. É porque ele encara mais, ele... É, eu falei isso, acabei de meter um V3 aqui. Três tiktokers. Nossa, eu tô meio longe de você, velho. Agora que eu percebi. Ah, não, ah, não. Ah, peraí, quem morreu foi tu, não. Ah, quem morreu foi o outro cara. Que isso que eu tô cheio de zumbi aqui. Nossa, que bagunça que... Eu não vou esperar esse cara não. Eu acho que é causa do jogo. É o quê? É Libertadores? É Libertadores Palmeiras. Pô, Libertadores chama atenção, né, mano? Eu nem sei quantas pessoas tem na minha live. Talvez depois eu te ajudasse. Ah, não sei dizer. Não tem muita gente aqui, o que é que é isso? Acho que não tem ninguém aqui comigo, velho. Meu Deus do céu, eu não vi essa mina. Tem mais um vindo. Tem um monte de Rose 2.0 comigo, Ayrin. Eu não aguento mais. Me ajuda. Wipei, ó. Foi mal. Vou já pra aí, peraí, peraí. Meu Deus do céu. Me deixa em paz. Por isso, perguntando aqui se vale a pena comprar. O que é controle de 4.0? Gabriel, ela não é muito viável, não, Gabriel. Cara, tem muito cara aqui, velho. Muito, pô. Tu não tá entendendo, mano. Tu não tá entendendo. Eu tava desviando de, pô, de... 20 mil caras, mano. Acabou, aqui acabou pra mim. Tem um monte aí, tem um monte. Ah, o copo do cara. Zumbi. Eu tenho que passar, zumbi. Zumbi. Não é possível, cara. Ih. Pera, tem um cara aqui, mano. Tem um cara no telhado, Ayrin. Escudeiro aqui, escudeiro. Escudeiro? Matei. Outro comigo. Ué, amigo. Outro cara aqui. Pega, pega ladrão, pega ladrão. Treinaram, treinaram dois, treinaram dois. Ó, aqui. Meu Deus, morreu. Acabou, aqui, acabou. Eu tô, 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 meu Deus do céu, velho. Calma. Pô, tá muito bagunça isso aqui, mano. Tem que ganhar de trás pra você? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui nos meus gritos. Mata ele. Eu não. Matei, eu matei. Ô, na moral, velho, era mil caras aí com zumbi ainda. Ah, eu não acredito nisso. Vocês não tomam susto, não? Olha os caras vindo aqui. Tem cara embaixo da gente. Nossa, eu tomei um ataque de dispersão. Nossa senhora. Ai, eles me visualizaram. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Nossa, olha o feed, olha o feed. Já nem tempo, eu nem vi. Ataque de dispersão foi 300K, mano. Tem cara na torre? Tem cara aqui em cima de mim. Tem cara subindo aqui. Meu Deus do céu, tô acabando com os caras. Ah, tem cara embaixo aqui, eu acho, velho. Tem não? Não acredito nisso. Matou, não? Mano, os caras estão muito futos comigo aí. Estão deixando os caras jogarem, mano. Ah, o cara é bem... Ô, caiu o cara aqui embaixo, tá? Aham. Mano, principalmente eu simplesmente zaralhei a jogada dos caras aqui, mano. Ai! Ai, troca, cara. Nossa. Conda, conda, conda. Olha lá, na parte de dentro da vinícola, só aqui em cima, tá ligado? Da escadinha. Tá, peraí. É difícil de entrar ali, mano, desse jeito que eu ia entrar. Eu vou comprar o Evi, acho que é melhor. Uhum. Acho que você vai voltar... É, eu volto. Rapidinho. Deixa o like, clã. Mano, compartilha a live, isso aí, mano. Deixa o like, compartilha a live, mano. Gigante. Ô, vou te ajudar com aquele esse cara ali. Me ajuda lá que eu consigo pegar o meu Lodos de novo. Mas eu tenho um. O outro tá lá do outro lado. Nossa, não dá pra fazer o parkour com a P90, muito lenta. Nossa, o gajo, agora que eu vou... Tomei um stun? Tomei um stun. Eu também. Tomei outra. Tomei uma granada agora. Pelo céu, velho, não é possível, mano. Matei, matei. Vou soltar outro ali pra nós, peraí. Vamos juntar nesse cara aqui que tá sozinho. Tirado ele. Foi eu pro outro lado, eu acho. Não, eu tô aqui em cima. O cara ali, ó. Ali, ó, na frente. Onde é daqui que eu acho que eu vou morrer. É, o bagulho é tu tirar o ângulo dos caras ali. Eu derrubei um. É, eu tirei, tirei. Tem mais dois aí, ó. Eu derrubei um e tem mais dois. Relaxa, aqui acabou. Eu vou pela praia aqui mesmo, tá? Nossa, o mercado agora é muito bom. Tem dois times aqui comigo, tá? Que isso, cara? O cara tá mirado pra mim, mano. Como assim? Vamos me puxar, né? Mano, esse cara é maluco, velho. Juro que tá procurando bala comigo. Não sei onde é que tem cara. Eu não acho que tem cara me marcando. Eu não sei onde é que eles estão. O último time é esse que tá contigo, tu acha? É, tem um cara aqui, ó, voando. Ou não. Não sei se tá voando. Não, ele tá na minha idade, ele tá na minha idade. 30 kills, caraca, NG. Da onde que escojou essas... Mano, o jogo foi muito insano. O jogo foi muito insano. Eu tô trabalhando do nada pra 30 kills. Explamação, controle, rapaziada. Pra quem quiser comprar um controle igual esse meu aqui que eu tô usando. Junto com a Evzen. Tem uma linha nova minha de controle aí. Com paddle. Quatro paddles remapeáveis. Grip, né? Aquele material aderente atrás do controle pra casa. Você sui muito com a mão. Clique de mouse nos quatro botões atrás, né? No R1, R2, L1 e R2. Fazer load. Eu vi um pessoal já falando isso. Isso aí é muito insano, mano. Eu não... Tenho a menor ideia de como que deve tá sendo isso aí. Nossa, peguei a classe errada. Eu tenho que tá falando que é brincadeira, mano. Ih, cara, tem cara aqui. Tem um cara embaixo, subterrâneo. Tô com piedade dele. Meu Deus, o bichinho, mano. Ah, eu tava com piedade dele. Aí veio o arinho e... Luciano Hulk, mano. Nossa, eu tô vindo pro chat. Tem um cara na minha frente, velho. Tá morto, irmão. Tá morto. Meu Deus, o cara veio salvar ele e morreu que nem... Foi o que nem um panqueque aqui no filme. Mata ele, mata ele. Isso. Nossa, aqui acabou pra mim. No MW2? Ui, pera. Pergunta difícil, hein, mano. Cara, indispensável. O que tem nesse COD aqui. Isso é o bagulho mais único do COD. Esse cara foi evaporado, mano. Evaporado. Vou fazer uma missão meio suicida aqui, tá? Passa. Pô, a mira que você tá usando no automaton? Ah! Ah, velho. Acabei com a festinha dos Ghost aqui, né? Em algum momento da vida tu perdeu o amor pelos games? Pra dar uma pausa... Mano, teve já, velho. 2000 e... Nossa Senhora! 2018 até... Hum, complicado. Mano, 2018 até... 2020, velho. Ah, eu não consegui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui acabou, aqui acabou. Vamos disputar esse cara. Pode que o jogo tá muito ruim, mano. Tipo assim, eu já tomava muito Ghost, né? Nossa. Os nerf vão fazer isso aí, mas no Lava é aberto, né? Vou fazer uma personalizada, já que eu vou tomar Ghost. Eu fico assistindo os caras e mandando os Ghost. Juntou o ruim ou o agradável. Mano, tem muita gente que não tem percepção, né, velho? Só fazendo live pra entender isso, né, velho? Acabou, aqui acabou, Eren. Acabou de tentar subir aqui pra fazer uma gracinha. Eu tô esquecendo de pedir like, mano. Aí, ou o pessoal cansou de mim e não quer me dar like, aí tá forte. Isso, cara aí. Parei de atirar pra você pegar aqui o que você atirou primeiro. Olha aí. Nossa. Tem cara aqui, ó. Subiu, subiu. Tem muito cara no subterrâneo, hein? Corre, corre, corre. Eu finalizei o teu, finalizei o teu. Esse cara só tem um amigo, ele tá aqui, ó. Atrás do meu pé, minha frente aqui. E tem mais um time na minha frente. Mais, tem mais, velho. Mais aqui. Eu tô mutado ou é você que tá mutado? Nossa, eu tava mutado, velho. Tava te passando um monte de call-out. Nossa, eu dei um tiro nesse cara. Foi, ô, cara. Na frente, meu amigo daqui. Outro aqui, tá? Caiu no meu pé. Não, eu vou ter que abrir, né? Não tem jeito. Cadê os caras que estavam aqui embaixo? Vai, lindones. Vai. Cadê? Eu tô com visão do cara, velho. Mano, eu vou clicar um amigo aqui, senão vai ser o... Pô, tô com o cara aqui embaixo, mano. Tem, tem. Nossa, eu morreu mais. Esse cara aí da frente... Nossa, eu achei que eu morro de queda, velho. Nem sei se ele tinha um buraco aqui. Mano, eu vou fazer isso aqui, não. É loucura. Não, 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 não. O que aconteceu? Vou ir pra ataque. Eu tô subindo, velho. Meu Deus do céu, que isso, cara. Nossa, tem cara no topo do morro também, mano. Meu Deus, pera aí. Tem cara no topo do morro ali, que nem louco, velho. O cara aqui, ó. Tancando gás pro cacete. Nossa, é verdade. Tem muita gente na hora. Tem que ter dois. Tô subindo o morro. Mano, tem um cara que tá fazendo uma play insana aqui dentro do gás, velho. Tem que ver se dá um barco. Meu Deus do céu, o que que foi isso aqui? Ah, eu tô entendendo nada. Eu fiquei muito confuso. Olha, 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 olha. Eu realmente fiquei muito. Nossa, é verdade. Os caras tão muito bem posicionados. A minha esquerda, a minha esquerda aqui, tá? Minha frente, minha frente. Tão muito bem posicionado, mano. Eles têm head grit e tudo, tá? Não bota com a cara, mano. Bem aqui, bem aqui. Meu perigo. Não, se tem cara comprando no gás ali dentro, não é possível, cara. Nossa, eu tô muito bem agora, mano. Pera, pera, pera. Só fica vivo, só fica vivo. Passei, eu passei, eu passei. Boa, tá. Achei que tinha tudo que tinha morrido. Não, eu passei. Tem cara embaixo de mim. Os caras tão muito mal, velho. Muito mal, mano. Ó, o cara aqui embaixo do... Meu Deus, gente. Cadê os caras? Tem cara embaixo de mim aqui. Esse par de atenção. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Mano, acho que eu matei uns 15 pessoas nisso, mano, pra te dar. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô.